A sustentabilidade econômica é um dos três pilares para alcançar o desenvolvimento sustentável. A Universidade de Coimbra preocupa-se com os impactos da sua atuação nas condições econômicas da sua comunidade académica e da sociedade, do nível local ao internacional. Esses impactos podem ser diretos, se tivermos em conta que a UC é o segundo maior empregador da região, ou indiretos, se considerarmos o elevado número de estudantes que se deslocam de outras zonas do país e do estrangeiro para realizar os seus estudos na UC e que passam a residir e a realizar as suas despesas na região. São também determinantes os impactos econômicos decorrentes da criação de novas empresas e da consequente criação de emprego, nomeadamente através da incubadora do Instituto Pedro Nunes. Saiba mais sobre as práticas de sustentabilidade da Universidade de Coimbra em uc.pt barra sustentabilidade.